Alá, alá, uê, ê, ê, ê Cê parece um anjo Só que não tem asa, ia, ia Ô meu Deus, quando asas tiver Fosse lá em casa Cê parece um anjo Só que não tem asa, ia, ia Ô meu Deus, quando asas tiver Fosse lá em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar um dia E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que abris no teu olhar Eu não sou moleque Ainda não tenho casa, ia, ia Ô meu Deus, se um dia eu tiver Visto minhas asas Eu não sou moleque Eu não Ainda não tenho casa, ia, ia Ô meu Deus, se um dia eu tiver Visto minhas asas E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar um dia E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que abris no teu olhar Você parece um anjo Só que não tem asa, ia, ia Ô meu Deus, quando asas tiver Passe lá em casa Você parece um anjo Só que não tem asa, ia, ia Ó meu Deus, quando asas tiver Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar um dia E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que abris no teu olhar A lua e a lua e a lua e-e-e-e-e Oh la la uê Oh la la uê Oh la la uê Oh la la uê O la la uê Oh la la uê Você parece um anjo Só que não tem asa Oh meu Deus Quando asa estiver Vacila em casa Cê parece um anjo Só que não tem asa Oh meu Deus, quando asas tiver Vacila em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar onde ir E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que abre o seu olhar Eu não sou moleque Ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver Visto minhas asas Eu não sou moleque Eu não, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver Visto minhas asas E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar onde ir E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E ao chegar